Vereador Bruno, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretor, saúdo os colegas vereadores que compõem o parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos ouro com a presença em plenário, com destaque para o meu suplente, o Xande, jornalista Jota Neves, saudar especialmente o meu cunhado Luiz Kozeniesk, que vem lá de Foz do Iguaçu e está visitando a nossa cidade. Seja bem-vindo, Luiz, e que leve boas impressões para Foz do Iguaçu, da nossa querida Blumenau. Saudar o senhor e a senhora que nos honram, nos acompanhando em seus lares. Colegas, tem um rifão popular que diz que as palavras convencem e os exemplos arrastam. Dos exemplos eu não vou fazer referência, eu quero falar das palavras e do alto desta tribuna, as palavras aqui mais que convencem, as palavras aqui criam imagens, as palavras zangariam simpatias, provocam ódio, encampo repúdio, alimentam polêmica e geram expectativas. Aqui, nesta tribuna, meu querido presidente Bruno, a força das palavras é igual à força da fé, movem montanhas. E dentro desse contexto da força da palavra, eu não pretendo aqui absolutamente tolher o sagrado direito dos meus colegas parlamentares de se valerem das palavras aqui proferidas. Esse direito absoluto, indiscriminado. E muito menos, eu gostaria também de me envolver na polêmica, no sentido de dizer se concordo, se não concordo, se é certo ou errado, porque isso é função da dialética. Eu quero apenas não ser vítima dessa ilimitada liberdade de expressão. Por isso, se faz necessário que eu esclareça, que eu amplie, que eu dê algumas informações sobre as minhas palavras na última sessão, que foram objeto de distorção e de errônea interpretação. Quando eu disse que a urbe é um cabide de empregos, eu não fiz referência ao trabalhador, aquele que ganha um salário mínimo, aquele que acorda de madrugada e que vai embora cansado, aquele que coloca o seu suor no trabalho, aquele que nos orgulha, aquele que honra a sua família, aquele que faz do seu rendimento o sustento da sua família. E muito menos fiz referência aos concursados, que também merecem os nossos aplausos. Eu fiz referência exclusiva aos comissionados. E aí, eu não vou perder muito tempo, que eu vou me valer da lavra do jornalista Pancho, que colocou no jornal de Santa Catarina, na sua coluna, o seguinte, que a urbe é um câncer para a prefeitura, capaz de sugar milhões da administração pública, sem justificar na prática os aportes. Para muitos, a urbe funciona como um cabide para cabos eleitorais, especialmente aliados de vereadores. Nada mais precisa dizer, nada mais precisa ser dito. Então, o cabedal de emprego da urbe, infelizmente, é dos comissionados. Lá indicados, sem critério. Aliás, tem um critério, critério político. Não é o critério da competência, da capacidade. Tenho dito. E o outro aferro é aquele ligado à nossa querida TV Legislativa. Foi dito aqui que vereadores queriam fechar a TV Legislativa. É mentira. Absolutamente. O que se quer é fazer aquilo que o presidente já registrou aqui, no sentido... Presidente, mais um minuto, por gentileza. Perfeito, vereador César, mais um minuto para o término da sua fala. O que se quer aqui é fazer aquilo que o presidente já colocou. E eu vou usar um exemplo. Então, nós temos algo a ser feito. Pode ser lá na Itopava Rega, pode ser lá no Progresso. Preste atenção. O senhor e a senhora que estão em casa, os senhores que estão aqui nos acompanhando. Vai um carro da TV Legislativa, vai o motorista da TV Legislativa, vai o repórter da TV Legislativa e vai o cinegrafista da TV Legislativa. E o vereador vai com o carro da prefeitura atrás, dirigido pelo seu assessor. É justo isso? Isso coaduna com aquilo que nós pregamos para o nosso eleitor, que nós viemos aqui para trabalhar para a comunidade? Isso é trabalhar para a comunidade ou é sugar a comunidade? Isso que tem que fazer essa filmagem é o nosso assessor. Vai no nosso gabinete, eles estufam o peito. Eu não tenho que dar expediente. Eu tenho que estar na rua. Então, vá para a rua fazer as filmagens para que a TV Legislativa possa ocupar o tempo produzindo coisas que nós não podemos produzir. Encerro com o hino aqui, que é de todos decorado. Que nós cantamos e entoamos quando vamos pedir o voto. A política existe para servir as pessoas e não para as pessoas delas ou delas se servirem. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo. Obrigado. Obrigado.